Adivinha a marca pela logo Fala galera do Curioso Quiz No vídeo de hoje vocês terão 10 segundos para adivinhar a marca através da logo Não se esqueça de anotar sua pontuação Cada resposta correta vale 1 ponto E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado Você está no Curioso Quiz E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like Número 1 Adivinha a marca Número 2 Que marca é essa? Número 3 Você conhece essa marca? Número 4 Adivinha a marca Número 5 Que marca é essa? Número 5 Número 6 Você conhece essa marca? Número 7 Adivinha a marca Adivinha a marca Número 8 Que marca é essa? Número 9 Número 9 Você conhece essa marca? Número 10 Número 10 Adivinha a marca Número 10 Número 11 Número 11 Número 12 Você conhece essa marca? Número 13 Número 11 Adivinha a marca Número 11 Número 11 Número 14 Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Número 16 Número 11 Adivinha a marca Número 17 Que marca é essa? Número 18 Você conhece essa marca? Número 19 Adivinha a marca? Número 20 Que marca é essa? Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo